Hoje quero-vos mostrar alguns livros que eu tenho de uma editora inglesa e dos quais eu até gosto bastante das edições deles. Eu conheço estas edições, esta editora vintage, por uma característica muito específica, que não é dos livros que caírem enquanto eu estou a segurar neles, obviamente, mas que é estas lombadas vermelhas. Mas nem todos os livros desta editora vintage têm estas lombadas vermelhas, eu penso que sejam talvez os mais recentes. E além da vintage ser uma editora que tem estas lombadas vermelhas, normalmente têm, ou pelo menos eu associo esta editora, a clássicos, em particular clássicos modernos. Apesar que, por exemplo, um dos que eu tenho até é um livro vitoriano, mas já lá chegamos. Costuma ter capas muito interessantes, umas mais bonitas que outras, obviamente. E recentemente, ou pelo menos nos últimos anos, foi adquirida pelo grupo da Penguin. É engraçado que alguns livros desta editora também existem no catálogo da Penguin, mas com capas diferentes e com grafismos diferentes. Disso eu gosto bastante dos grafismos da Penguin. Se quiserem ver o vídeo em que eu mostrei quase todos os livros que eu tenho da Penguin, eu vou deixar aqui em cima ou na descrição. Eu tenho, em particular, uma paixão por algumas das edições da vintage. Mas é engraçado, aquelas que eu acho que são mais engraçadas, até nem têm nenhuma. O que é interessante. Elas têm, por exemplo, uma coleção, eu acho que é de clássicos russos, que é absolutamente divinal. Tem também uns que são da... Como é que ela se chama? Da Virginia Woolf. Tem uma coleção com umas capas, com umas pinturas abstratas que são absolutamente lindas. Só que eu tenho a maior parte dos livros dela apenas numa edição, portanto, não... A não ser que haja um livro que eu me apaixone por ele. E que poderei, eventualmente, adquirir numa outra edição. Tem também uma coleção com alguns dos livros mais relevantes das irmãs Bronte, que têm umas cápolas também absolutamente fenomenais. Mas não é esse que eu vos vou mostrar. Eu vou vos mostrar aqueles que eu, efetivamente, tenho. E agora estou a pensar se começo por estes da lombada vermelha ou se começo por outros. Vou começar pelos da lombada vermelha. E o primeiro que eu tenho aqui é o The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Eu já receio a capa, porque vai ser este ano, em Setembro, a continuação do The Handmaid's Tale, que se chama The Testament. Eu não gosto da capa, por acaso. Espero que eles façam outra capa, porque vai ser editado pela Vintage, mas a capa é verde. E não fica vapa desta, porque é assim tipo verde, verde neo. Não, não fica bem uma lá da outra. Mas, não sei, por acaso, tenho primeiro ainda que ler este livro e só depois pegar nesse. Portanto, vou ficar à espera. Lá está, isto ainda não está lido. Depois, o próximo que eu tenho, também de lombada vermelha, é aqui o A Tale of Two Cities, do Charles Dickens. Aqui, a lambadazinha vermelha. Pronto, é aquele que eu dizia que era o clássico vitoriano. Que engraçado, agora descobri que tem ilustrações. Muito fixe, porque eu ainda não tinha aberto este livro. Engraçado, eu comprei este livro em segunda mão e ele está em ótimo estado. Ótimo estado. Gosto muito destas edições. Depois, comprei recentemente o The Sound and the Fury, do William Faulkner. Porque foi um dos livros que saiu ano passado para o Clube dos Clássicos Livros. Um dos que foi o mais votado. Só que, infelizmente, eu depois já não consegui chegar a este livro. Mas vai ser um livro para ser lido. Aliás, até dei aqui o marcador dentro. Este, se vocês quererem ver. Que é um marcador que eu fiz. Na Nuts for Paper. Porque eu tenho a ideia que cheguei a ler a introdução do livro. Ou comecei a ler a introdução do livro. Mas depois não avancei. Um que também foi... Que chegou cá a casa recentemente. É aqui o Collected Stories, da Elizabeth Bowen. O que é que eu sei sobre a Elizabeth Bowen? Não muita coisa. Como podem ver também é destes de Lombada Vermelha. Não é novidade que eu gosto muito de livros que reúnam os contos todos de alguém. Elizabeth Bowen. Eu li um conto de fantasmas escrito por esta autora. E gostei muito. Foi um dos meus favoritos da antologia que li. Já andava de olho numa... Numa destas edições de Collected Stories. E o ano passado, no final do ano, mais para o final do ano, comprei esta em segunda mão. Nota-se perfeitamente que o livro foi bastante lido. Foi um livro que esteve numa biblioteca. Mas de resto que está em ótimo estado. E que... Também irá começar a ser lido um dia destes. Este talvez seja uma das coisas mais recentes aqui. Da minha coleção de livros da Vintage. Que é o The Bloody Chamber and Other Stories, da Angela Carter. Existe uma edição muito bonita deste livro. Editada pela Penguin. Com capa branca. Mas eu acabei por comprar esta edição. Porque era uma que estava disponível no Awesome Books. Infelizmente, ou não. Não sei se vocês conseguem ver. É uma edição que está toda anotada. Mas o resto está em ótimas condições. Angela Carter. Angela Carter. Vai aparecer aqui mais para a frente? Não. Engraçado. Os outros livros que eu tenho da Angela Carter são de uma outra editora. Que também começa por V. E houve uma altura em que eu estava a fazer confissão entre as duas editoras. Quando me estava a preparar para gravar estes vídeos. Porque esta é a Vintage e a outra é a Virago. Mas pronto. Lombadas Vermelhas é a Vintage. A Angela Carter é conhecida por escrever contos de inspiração. Portanto, de contos tradicionais. Mas com um twist muito próprio dela. E com um twist que podemos lhe chamar moderno. Eu estou com muita curiosidade em ler estes livros. Porque neste aparecem recontos de Capuchinho Vermelho. Barba Azul. Gato das Botas. Belo e o Monstro. Portanto, acho que vai ser muito interessante. E eu até gosto bastante desta capa assim muito gráfica. A capa da panguina é mais bonita. Sem dúvida. Mas... Esta também não fica atrás. E depois das Lombadas Vermelhas. Este é o último. Que é o Her Land and the Yellow Wallpaper. Da Charlotte Perkins Gilman. Que foi uma autora americana. Mas que escreveu coisas. O que tinha à frente do tempo dela. O The Yellow Wallpaper é o conto dela mais conhecido. O Her Land é uma utopia. Que... Em que existem três exploradores americanos que vão para a Amazónia. E descobrem uma comunidade onde as mulheres é que mandam. Então... Basicamente é isso. Eu acho que existem mais do que um livro desta série do Her Land. Mas... Pronto. Eu... Na altura comprei esta... Esta edição. E... Ainda está por ler. Mas... É algo que eu vou ter que fazer brevemente. Porque eu acho que isto é extremamente interessante. Tendo sido uma obra que foi publicada inicialmente no início do século XX. Portanto... Extremamente interessante. Depois dos próximos livros que eu tenho para vos mostrar. A minha parte deles são... Já não tem aquela lombada vermelha. Mas também são todos da vintage. Portanto... Vou começar aqui por uma trilogia do Philip Roth. Em que o primeiro é aqui o American Pastoral. Que eu comecei a ler... Já não sei para que desafio o livro já está rasgado. Porque isto tinha aqui uma partezinha e... Que estava rasgada. E o interessante... Acho que a rasguei. Sem querer. Enfim. O livro já foi comprado em segunda mão. E já não estava... Como podem ver... Eu comecei a ler o livro. Cheguei ao capítulo 2. Mais aqui um... Este também para cá também é um marcador de livros... Desenhado por mim. Porque é que eu comprei... Philip Roth. Porque... O que é que o Philip Roth ganhou? Já me lembro se foi o Pulitzer. Ou se foi um outro prémio qualquer. E eu fiquei interessada... Mais até... Por o último livro da trilogia. Que eu já vos mostro, entretanto. Mas como preciso ficar uma trilogia... Só faz sentido ler uma trilogia... Não faz sentido começar pelo terceiro livro de uma trilogia. Portanto, tem que ler os outros dois primários. Portanto... American Pastoral. I Married a Communist. Que é o segundo. Também está em excelente estado. E... The Human Stain. O que é que eu vos posso dizer sobre estas personagens? Não vos posso dizer muita coisa. Porque nem eu sei muito sobre isto. Mas... Por aquilo que eu na altura percebi... O Philip Roth descreve personagens muito masculinas. E também talvez seja por isso que eu tenha... Ainda não tenha conseguido avançar. Que vivi um bocado na cabeça deles e no mundo deles. E não sei porquê. Houve uma altura em que comecei a ler isto. E isto não me estava a agradar. Mas eu continuo interessada em ler o livro. Obviamente. Depois... Do Chuck Palahniuk. Ou... Bem... Não vos fingi que eu disse bem este nome. Tenho este porque... Eu já vi o filme. Gostei do filme. Estou interessada... É obviamente em ler o... Livro que deu origem ao filme. E... Depois... Em ler a banda desenhada também escrita pelo Chuck Palahniuk. Que é a continuação do Fight Club. Se não sabiam... Ficam agora a saber. Short Stories do... Somerset... McGon... 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 Urgh... Porquê que eu tenho sempre dificuldade em dizer... Nomes que tenham... Giz e Gaz e... Não sei, mas tenho. Este é um... Também já considerado um autor clássico. É Contos em Minha Praia. Alice Munro... Selected Stories. Alice Munro ganhou o Nobel da Literatura já há alguns anos. E... Por consequência disso... Eu acabei por comprar este livro de contos. Não sei se é a melhor coisa que ela escreveu. Se é a melhor coisa para onde começar a ler Alice Munro. Mas... Foi um livro que eu já... Coloquei... Em mais do que um... Do que uma TBR... E ainda não li. Mas não. Um dia destes. Um outro clássico. The Master and Margarita do Bulkakov. Um autor russo. Do qual... Do qual eu tenho... Bastante curiosidade... Em... Ler. Acabei de descobrir uma coisa destas dentro deste livro. Fantástico. Let's go. Reading Lessons. Da Ann Tyler. Está uma das edições mais antigas da... Da vintage que eu tenho. Este por acaso é um dos poucos que eu li. É uma edição dos anos 90. Nota-se bastante a diferença entre uma edição dos anos 2000 e uma edição dos anos 90 Posso também aqui mostrar a lombada Mas eu não tenho problema em ter edições mais antigas Eu gosto imenso, e isto já é um detalhe bastante picuinhas da minha parte Eu gosto imenso do papel que é usado para esta editora, porque é um papel com textura Quem não gosta de ter livros que ficam com as páginas amareladas com o tempo Não gosta deste tipo de páginas, mas eu gosto É um papel que tem uma ligeira textura, que para mim é agradável É confortável, não é branco demais Lá está, fica amarelo com o tempo e com o uso E eu gosto disso A Tolman, do Ian McEwan Também uma edição que, se não estou erro Não é dos anos 90, mas é de 2000 e troco o passo 2000, 2001 Portanto, ainda era uma edição que faz quase para andar com esta Este ainda não li Mas será coisa para ler um dia destes E depois os últimos livros que eu tenho da vintage Nem eu tinha reparado que eles eram da vintage São quatro livros do Joe Nesbo Que fazem parte da série Harry Hall E, sinceramente, não sei qual é a ordem deles Ou sei Este é o terceiro livro The Red Breast Que eu já li Eu gostei bastante deste livro, por acaso O The Red Breast Tem umas cenas que se passam durante a Segunda Guerra Mundial Na frente russa Que são absolutamente fenomenais Acho que a descrição está muito bem feita E depois tem a ver com Com o crime que está aqui Mas essa parte aí não interessa Neste momento Depois Os outros que eu tenho aqui Não sei qual é a ordem Mas eu acho que o único que eu li foi o The Red Breast Portanto, vou assumir que o próximo será O The Devil's Star Porque O próximo que eu vou ler Também não sei o que é que vai acontecer Nemesis E The Redeemer Estes fazem Estes livros do Joe Nesbo Fazem parte daqueles livros Que eu comprei vários De uma série do mesmo autor Sem saber muito bem o que é que é E não me arrependi Porque os livros do Joe Nesbo Até agora têm sido muito bons Só que eu comecei a ler pelo terceiro livro E depois acabei por ir mais atrás e ler o primeiro E digo-vos Se quiserem ignorar o primeiro e o segundo livro Desta série do Harry Hole Podem ignorar à vontade Porque de três para a frente A qualidade é muito boa Crimes 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 nórdicos São gráficos, são violentos Mas Há muito bem escrito Obviamente que tem aquela coisa típica do Um Um investigador da polícia De homicídios Que Tem um passado Bastante Traumático Mas é interessante Descobrindo ao longo da história O porquê das coisas E Se ele vai conseguir sair Daqueles traumas todos Que ele tem Ou não Mas para isso tem que ler Obviamente São estes livros que eu tenho ainda vinte Eles conheciam esta editora Digam-me nos comentários E Até ao próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.